E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje nós estamos começando aqui uma série nova no canal, galera. Essa série aqui, como vocês viram no título aí, se chama Aventura no Submundo. É o seguinte, galera. Esse modpack aqui, ele é baseado no Absolcraft, galera. Absolcraft é um mod que adiciona quatro novas dimensões e seis novos biomas também aqui no Overworld, que é o mundo onde a gente tá aqui. E eu recebi o convite aí do Lukai, do canal Aperte o Shift. Link vai tá na descrição, passe lá, tá? Canal muito legal. E ele tá gravando aqui nesse servidor e convidou aí. E fez um desafio, cara. Fiz um desafio, mais ou menos um desafio de duplas, tá? Que quem conseguisse explorar todos os mundos primeiro, venceria, né? Agora vencer o quê? Ganhar o quê? Eu não sei. Só sei que eu aceitei porque seria muito bacana. Eu não conheço esse mod e vai ser uma oportunidade boa de conhecer esse mod, certo? Então, passem aí no canal do Lukai, tá? E lá ele vai tá explicando. Tem um vídeo lá que eu vou até colocar o link aí na descrição e o vídeo tá explicando a respeito do servidor. E também tem o link do modpack pra vocês baixarem aí também. E vai ser legal porque vocês podem baixar e jogar e também explorar os mods aí. Também me dá bastante dicas e eu preciso muito mesmo da ajuda de vocês pra gente, né? Pra eu dar continuidade aqui porque realmente eu não conheço o Absalcraft, tá? A única coisa que eu sei do Absalcraft é que ele tem aí esses mundos novos, né? São quatro, parece. E seis novos biomas. Inclusive, eu estou num dos biomas aqui, que esse aqui é o Darklands. Já deu pra perceber o porquê do Dark, né? De vez em quando ele vai dando essa cegueira na gente, né? Então, além desses mods aí, eu vou mostrar pra vocês aqui os mods que temos aqui. São poucos, é um modpack bem levinho. Eu acho que qualquer um pode jogar aí, tranquilo, tá? O principal aqui é o Absalcraft, né? Com certeza. Temos a de Ansa de Solar Panels. Temos o Buildcraft. Buildcraft, ó. BC, 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 BC. São alguns addons do Buildcraft aqui, que adicionam algumas coisas interessantes aqui. Vamos poder ter uma Query pra poder minerar bastante, né? O Buildcraft aqui é o principal. Temos o Forestry. Temos o Fossils and Archaeology. Vamos poder também explorar os fósseis, tentar reviver os dinossauros, quem sabe, né? Temos o Gravestone, que é legal porque quando você morre, as nossas coisas ficam lá dentro. Então, dá pra gente recuperar, né? Temos o Industrial Craft, pra quem curte aí mods técnicos. Nós temos bastante mods técnicos aqui. Industrial Craft, Mental, que é um addon também, né? Temos o Metalurge também, um mod técnico. Ó, o Metalurge Core. Só. São esses aqui os mods, tá? É mais técnico mesmo, pra gente poder minerar mais fácil, conseguir os itens necessários, pra poder estar explorando, assim, o Absolcraft, né? Bom. O pouco que eu sei do Absolcraft, que eu andei lendo aí, parece que a gente tem que criar aí uma espécie de livro, que contém todas as informações do mod. Eu já cheguei aqui, já, deixa eu baixar essa música, porque eu não sei porque que eu deixei a música ligada. Bom. O que eu sei aqui é que a gente tem que fazer um livro. Vamos ver aqui. Um livro. Arroba Abissal. Ab... Abissal. Pronto. Deixa eu ver se eu acho que o livro... Eu esqueci o nome do livro. Tá aqui o livro, olha. É Necronomicon. São três, seis, carne podre, um livro, né? E... Volta. E duas barras de ferro. O problema é que barra de ferro tá bem difícil aqui, onde eu tô, cara. Eu vou ter que dar uma explorada melhor ao redor, pra ver se eu consigo barra de ferro, porque tá tendo. Eu sei que tem um lugarzinho aqui, que é muito difícil da gente andar por aí sem ser pego por esses bichos, cara. Vocês viram que já tem um carinha lá de olho em mim, né? Eu vou dar um barra spawn aqui, porque o spawn é lá em outro lugar. Aqui é um outro bioma, tá? Esse bioma aqui... Eu não lembro o nome. Deixa eu ver se aparece aqui no F3. Coralium. Alguma coisa de Coralium. Deixa eu ver. Onde que aparece, caceta? Coralium Infested Swamp. É o nome do... Do... Desse bioma aqui. Eu sei que acontece que a gente tem que primeiro conseguir bastante Coralium. E esse Coralium, ele fica no fundo do mar. Eu não sei como é que eu vou conseguir estar explorando isso aqui no fundo do mar, né? Vou ter que conseguir uma forma de estar respirando melhor embaixo d'água. Vocês vão me dar todas as dicas aí. Conto com vocês aí. Vocês vão me ajudar. Vocês vão participar bastante dessa série. Tá? Eu quero ver vocês participando, hein? E eu vou conseguir aqui... Já tá escurecendo. Quero ver se consigo os zumbis. Pra conseguir carne podre. Vou aproveitar e pegar umas vaquinhas. E eu volto já, galera. Quando eu conseguir aí todos os itens pra gente fazer aquele Coralium. Aquele Coralium. Pra gente conseguir fazer aquele livro lá. Que é o começo de tudo, cara. Deixa eu sair daqui. Esse pântano aqui não tem... Deixa eu ver. Ah, tem. Tô vendo ali. Eu tenho que pegar... Cana pra poder fazer papel. Né? Pra gente fazer o livro. E... Carne podre. Então, quando eu conseguir todos os itens aí, eu volto, galera. Meu Deus. Que medo. Bom, galera. Voltei aqui. Estou aqui no meu buraco. Aqui. No buraco aqui no Barra da Terra. Tá? Já consegui todas as coisas que eu preciso pra fazer aquele livro. Tá? E por hoje vai ser aquilo mesmo, né? Nós precisamos fazer esse livro ali. Necronomicon. Necronomicon. Temos Barra de Ferro. Já temos Carne Podre. Agora eu volto a fazer o livro, né? Deixa eu ver aqui. O livro. Volto aqui de novo. Tá? Beleza. Fizemos aqui. Conquista realizada. Eu come to Apsalcraft. É. Iniciando. Agora vamos ver aqui. Ó. Temos aqui. Conhecimentos forbidden. Proibidos. Nossa. Apsalcraft. The Great Old Ones. Nossa senhora. Tem muita coisa pra ler aqui, cara. Turn Up. Patrons. Ai, que legal. Acho que é o... Ele tem o Patreon, né? Aí o player que... Que ajudar aparece aqui, eu acho. Machines. Não tem nada. Overload. Materiais. Progressão. Entidades. Special Materials. Maravilhais. Muita coisa pra aprender aqui. Special Armors and Tools. Shadow Gem Shard. Que louco isso aqui. Caraca. Muita coisa, mano. Volto aqui. Rituais. Informação. Get Started. Quem tiver mais experiência aí com esse mod. Quem conhecer esse mod aí. Quiser me ajudar. Eu vou agradecer muito. Coloque aí nos comentários e tal. Mas, vamos lá, né? Mais um desafio aí pra mim. Já tô aqui com o livrinho. E o nosso vídeo vai ficar por aqui. Porque eu não consegui achar o meu companheiro de aventuras. O 8Kills não entrou hoje. Ele não apareceu por aqui. Vamos torcer pra que ele apareça no próximo episódio, galera. E eu espero que vocês tenham curtido aí a ideia dessa nova série aí, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acharam, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.